E agora, entrando no Conselho Mundial de Artes Marciais, Harry Pérez, single-chave, Olympus. Disciplina nas artes marciais, Taekwondo, status campeão do Dragon Star. São Toi apresenta, diretamente dos estúdios da Universal na Flórida, Olympus, Machine, Superstar, Red Dragon, Great Wolf, Tiger Claw, Panther, Tsunami, Star Warrior, Turbo. Os melhores lutadores do mundo, lutando pelo Dragon Star. WMC Monsters, versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Esta é uma edição especial do campeonato da WMC Masters. Olá, bem-vindos ao Conselho Mundial de Artes Marciais. Eu sou Shannon Lee. Hoje haverá competição pela Dragon Star nas categorias feminina e masculina. Primeiro teremos as finais masculinas. O desafiante será Ho-Sung Park, o Superstar. Alguém viu a Bibidol? É, meu, eu a vi hoje cedo com o Panther. Me dá um tempinho. Lembro de quando o Olympus venceu as Olimpíadas de 92. As Olimpíadas? Isso é uma história antiga. Eu me lembro quando ele me venceu e ganhou a Dragon Star. É verdade. E agora ele vai defender o título. É, ele não será o único. Eu também vou estar competindo. Não se a Bibidol não apareceu. Ela não é de se atrasar, especialmente hoje. Provavelmente perdeu a hora. Ela estará aqui a qualquer momento. Eu vou procurá-la lá em cima. Eu vou dar uma olhada lá fora. Te vejo daqui a pouco. Ei, não procurem muito. Estou brincando. Com certeza ela vai aparecer para o Dragon Star. Por ordem do Conselho Mundial de Artes Marciais. Consume Bacto, o Superstar. Com o Dragon Belt totalmente cheio. Vai certificar-se da condição de ter a Dragon Star. Abandonando o Dragon Belt. É costume que o desafiante faça uma exibição. Aqui está o Ho-Sung Park, o Superstar. E o Ho-Sung Park é o Ho-Sung Park. E o Ho-Sung Park é o Ho-Sung Park. E o Ho-Sung Park é o Ho-Sung Park. A Dragon Star está em jogo. Veremos o Superstar contra o Olympus. Depois Lady Lighting vai desafiar Baby Doll. Você está aí? Nós estamos procurando por toda a parte. Vamos, os meninos ficarão mais aliviados. Mas o que você está fazendo aqui? Eu estava pensando, eu vou me aposentar. Superstar e Baby Doll estão com os Dragon Belt cheios. Vocês sabiam que em toda a história do WMAC, nenhum atleta deixou de comparecer? Talvez alguma coisa aconteceu. É... Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Se ela não aparecer logo, ela vai perder o Dragon Star por W.O. O que você quer dizer com se aposentar? Quando, pô? Agora mesmo. Como? Agora agora ou depois que você lutar pela Dragon Star? Eu não sei se eu vou conseguir passar por isso. Oxa, Baby Doll. Você sempre sonhou com isso, sentar no trono da arena. Eu não tenho certeza. Tá bom? Se você não fizer isso por você, faça então pelo seu pai. Você sabe quanto isso significaria para ele. Eu sei. Esse é o problema. Você consegue. Vai para o ringue, Baby Doll. Vamos, você vai conseguir. Eu sei que você pode. Meu pai sempre disse que eu ia conseguir o bracelete de cobre. Eu sei que vai conseguir. Vamos, você vai vencer. Eu sempre achei que tentar ser a melhor era só uma expressão. Mas lá no carnaval havia um carrossel antigo com um bracelete de cobre. Eu sempre quis tocá-lo, mas ele sempre estava fora do meu alcance. Dessa vez você vai conseguir. Vamos lá. Você vai conseguir. Vamos. Me desculpe, papai. Eu tentei encostar no bracelete de cobre. Me desculpe. Meu pai sempre me encorajou para que eu chegasse ao meu limite. Pronta. Pés juntos. Já. Para eu ser a melhor em tudo que eu fizesse. Vamos lá. Escola, esporte, artes marciais, tudo. Tá bom. Com as suas palmas para cima. Põe os seus pés juntos e aponte os dedões para a rede. E eu nunca quis desapontar meu pai. Eu sempre quis agarrar aquele bracelete de cobre. Se não fosse por mim, por ele. Bom. Seu controle está ótimo. Que perfeição isso. Perfeito. Lindo. Eu sempre quis ser a melhor. Talvez porque meu pai era o melhor. Ele era um dos melhores dublês do Han. Se um script de filme precisasse de um dublê impossível, eles provavelmente chamariam meu pai. Ele nunca disse que algo fosse impossível. Ele sempre falava. Se você pode imaginar uma coisa, ela pode ser feita. Muito bom. Pode crer. Recentemente, ele teve a chance de representar um dublê. Um papel que ele vinha sonhando há anos. Ele convenceu o produtor de filmes que não seria tão perigoso. Mas eu já sabia. Eu podia ver em seu gosto. X-95, tomada 1. E aí Abertura Abertura Você me assustou Você poderia ter se matado Calma, baby doll Eu tinha que fazer isso Este é o meu sonho Está tudo bem Você entende, não? Sim Você sabe, ele conseguiu seu bracelete de cobre Ele o agarrou E agora meu bracelete de cobre está bem aí O dragon está a meu alcance E eu estou com tanto medo de perder Que eu não quero Eu não quero nem tentar É, mas você já pensou o que vai acontecer se você não competir? Eu sei Eu perco por W.O. Não, é muito pior que isso Em primeiro lugar, você vai desapontá-lo Muito mais por não ter tentado Segundo Você nunca vai saber se você é realmente boa Para ter a estrela do Dragon Star Bem-vindos de volta à arena do WMC Esta pode ser a última vez que Olimpo segura a Dragon Star Agora o campeão vai colocá-la dentro da Cyber to Shamble Uma vez que a estrela fizer contato Toda a plataforma vai começar a rodar A Dragon Star vai desaparecer E ela só aparecerá quando tivermos um campeão O campeão será o homem que permanecer sozinho na plataforma Para vencer Um desses atletas deverá forçar seu oponente para fora da plataforma rotativa E lá para baixo Bom, se um atleta sair da plataforma rotativa Mas não cair para fora Consideram isso uma falta E aí o conselho ordena que os ninjas entrem Junte-se a partida para torná-la mais difícil Para ganhar você deve ser o único sobre a plataforma Seu oponente e todos os ninjas devem ser forçados para fora Violação Ninja 1, entre Violação Ninja 2, entre Violação Ninja 2, entre Violação Ninja 3, entre Violação Ninja 3, entre Violação Ninja 4, entre Isso é inacreditável Não há limite de tempo em uma competição da Dragon Star Por isso ela pode durar o dia inteiro O Olimpos e o Superstar estão desperdiçando energia preciosa batendo nos ninjas na plateia E aí o A 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Parabéns ao Ho-Sung Park, o novo vencedor masculino da Dragon Star. E teremos o campeonato feminino entre Lady Lighting e Baby Doll a seguir. É isso aí! Parece que é você que vai ficar com a estrela do dragão. Acho que Baby Doll não vai aparecer. Engano seu. Este é o imperioso campeonato da Dragon Star. Lady Lighting exibindo uma performance de Ushu aqui na Arena do WMC, nos estúdios da Universal, Flórida. Acabaram de ver Lady Lighting. É melhor você. Certo. O que aconteceu? Ela está competindo ao bracelete de cobre. Por ordem do Conselho Mundial de Artes Marciais, Brigadier Relay, a Baby Doll, status do Dragon Belt de cheio, deverá satisfazer a função para certificar-se da Dragon Star, abandonando o Dragon Belt. Como o Superstars fez no campeonato da Dragon Star hoje cedo, a desafiante Baby Doll deverá exibir sua arte marcial, o kickboxing, antes de desafiar a Lady Lighting. O que aconteceu? Ava! O que aconteceu? O que aconteceu? Tchau! Campeonato da Jardim Star Cristina Rodrigues, a Lady Lighting E William Rilley, a Baby Doll As regras do jogo são as mesmas do masculino Lady Lighting vai primeiro colocar a estrela dentro do Cyber Trisham A plataforma vai começar a rodar quando a estrela fizer contar Não a veremos mais até termos um vencedor sozinho sobre a plataforma Campeonato do Jardim Star, comecem! Lembrem-se, cada vez que um dos atletas sair da plataforma O conselho ordena que um ninja entre para confundir a partida Esta partida não termina até uma das lutadoras forçar sua adversária E os ninjas para fora da plataforma e lá para baixo Violação ninja 1, entre! Violação ninja 2, entre! Violação ninja 3, entre! Vamos esperar, pois se ela cair, esta partida está terminada Ela está de volta, Baby Doll vai continuar Campeão da Jardim Star, Lady Lighting Lady Lighting defendeu seu título Do nada ela deu um chute cambaleota que jogou a Baby Doll para fora da plataforma Eu achei que já tivesse visto tudo Mas Lady Lighting ataca novamente com uma nova arma de seu arsenal Parabéns a maravilhosa campeã da Dragon Star, Cristina Rodrigues, a Lady Lighting Vamos dar uma olhada nos replays, mais cedo na partida Quando as coisas estavam empatadas Me desculpe papai, eu tentei encostar no bracelete de cobre Me desculpe Ei, não se preocupe com isso Vem cá, você foi bem Escute, não importa se você vence, perde ou empata Você sempre vai ser minha Baby Doll Eu não sei de onde Baby Doll tirou forças para conseguir subir novamente no cilindro na primeira vez que ela caiu Mas ela subiu Se eu conheço Baby Doll, ela vai entrar de novo no campeonato logo mais para começar a batalhar seu segundo Dragon Belt Mas agora o momento é de Lady Lighting Foi um dia e tanto na arena do WMC A Lady Lighting está com tudo Ela continua a reinar como campeã da Dragon Star E do lado masculino, Ho Sung Park, o Superstar, desafiou Olympus E agora ele pode defender o seu título de melhor lutador de artes marciais Quanto tempo será que Lady Lighting e o Superstar vão continuar no trono da Dragon Star? Bem, até outro atleta encher seu Dragon Belt Continuando a eterna busca ao mais cobiçado prêmio Eu sou Shannon Lee e vejo vocês da próxima vez no WMC Masters Um pouco de sabedoria guarda toda a verdade das artes marciais e da vida O importante não é vencer, mas simplesmente tentar fazer o melhor que pode Então mergulhe de cabeça nas coisas que faz Você vai prosperar ganhando ou perdendo